Como fazer bolo de chocolate, é o que você vai aprender agora neste vídeo. Ingredientes para massa 250 gramas de chocolate meio amargo picado 1 xícara de chá com creme vegetal, sabor manteiga 5 colheres de sopa com açúcar 4 colheres de sopa com leite desnatado 1 xícara e meia de chá com farinha de trigo 2 colheres de chá de fermento em pó Ingredientes para calda 1 xícara de chá com água 2 colheres de sopa com açúcar 200 gramas de amora congelada Ingredientes para untar e enfarinhar Creme vegetal, sabor manteiga e farinha de trigo Modo de preparo da massa Pré-aqueça o forno em temperatura média a 180 graus Unte em farinha e uma assadeira, pequena de 28 x 18 cm, e reserve Em uma tigela, derreta o chocolate em banho-maria Retire do fogo, acrescente o creme vegetal, sabor manteiga, e deixe amornar Junte o açúcar, o leite, a farinha, o fermento, e misture até que fique homogêneo Coloque a massa, na assadeira untada, e leve ao forno, aproximadamente por 25 minutos Se tiver dúvida que assou, espete um palito Se ele sair limpo já está assado Retire do forno e deixe amornar para desenformar Modo de preparo da calda Em uma panela pequena, misture a água, e o açúcar Leve ao fogo médio até levantar a fervura Junte a amora, e cozinhe em fogo baixo, por aproximadamente 10 minutos Mexendo às vezes, até formar uma calda grossa Regue a calda sobre o bolo, e deixe esfriar Assim que estiver frio é só saborear Assisti um vídeo, de uma confeiteira de sucesso E nesse vídeo ela fala, sobre como fazer bolos incríveis E como se destacar da concorrência, na confeitaria Clique no link abaixo na descrição deste vídeo, e assista o vídeo dela Clique lá, que com certeza você vai gostar